Saudade do que a gente ainda não viveu. Débora Nascimento e João Vicente de Castro ensaiaram um romance que não vingou? Que história é essa, Vitória? Calma, eu vou explicar pra vocês. Só chegar junto, ficar aqui na TV Fuxico, que eu vou contar. Bom, deu aquele rolo todo com José Loureto, Marina Rui Barbosa, suposta traição, foto de bastidor, enfim. A questão aqui é que a fila andou e a catraca foi bem seletiva, meus amores. Por mais que tenha sido um afé bem vactivupt, Débora não só fez a fila andar como elegeu João Vicente de Castro pra fazer isso. João Vicente, esse pedaço de mau caminho que já namorou mulheres maravilhosas, poderosas, incríveis, como Cléo Pires, com quem ele foi casado praticamente por 4 anos e terminou em 2012, Sabrina Sato e outros nomes sensacionais. E a atriz, o João e ela, né, e a Débora, engataram um romance bem discreto, mas a coisa não foi pra frente, infelizmente. Segundo o Jornal Extra, a primeira bandeira que os dois deram foi no aniversário da diretora Maria de Médicis, que rolou no finalzinho de maio, lá no Rio de Janeiro. Eles estavam ali juntinhos, eles não esconderam, não fizeram muita questão de esconder o clima de intimidade, de carinho, e a partir dali, a coisa toda foi evoluindo. Os atores chegaram a sair juntos algumas vezes, sempre conseguindo despistar os fotógrafos, né, pra não ficar aquele assédio todo e tal, mas João não quis dar continuidade no romance. De acordo com o Léo Dias, ele foi o responsável por colocar um ponto final na coisa toda, e a justificativa foi a seguinte. Ele não queria se meter no rolo e na separação, e nem ver o seu nome envolvido nesse auê todo com relação a Débora e o José Loreto. Sempre foi bem discreto, não me surpreendeu aqui, ó, cá pra nós não me surpreendeu essa atitude do João. Segundo a publicação, João e Loreto não são melhores amigos, mas se conhecem, sim, dos bastidores da Globo, por exemplo, quando eles participaram da bancada do Amor e Sexo, aquele programa da Fernanda Lima na Globo, lembra? Então, eles já participaram, já posaram juntos, já estiveram em vários eventos juntos, mas não são BFFs, né? Essa aproximação de Débora, que tá solteira desde fevereiro, depois de se separar, foi algo que rolou meio naturalmente, uma coisa meio orgânica, depois que ela ficou muito próxima da Giovanna Eubank e da Fernanda Paesleme, que calha de ser uma das melhores amigas do João. Mesma roda de amigos, solteirice rolando, eles aproveitaram pra deixar a coisa toda acontecer. Mas, infelizmente, o lance subiu no telhado, não foi pra frente, o que é uma tristeza, porque o casal bonito que eles iam formar, gente, o coisa bonita, né? E vocês? Vocês querem, ainda torcem pra José Loreto e Débora voltarem ou vocês querem que Débora fique com o João, que tá solteiro, tá aí, ó, na pista pra negócio? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, curte, fica com a gente e todo dia tem vídeo novo. Tchau!